Em tempo real, ao vivo, a cores e no instante que você clica em seu computador. Que horas são agora? Agora são 16 horas e 8 minutos no nosso relógio, né, Evandro? Exatamente. E como é que está a economia? Ah, não esqueça, jmv.tv.br. Faça o acesso e você terá informações, reportagens, comentários, entrevistas, debates e também culinária, humor. Muita, muita informação na jmv.tv.br. A economia brasileira, Evandro, como é que está? José Arnodo, essa semana tivemos uma repercussão ainda na economia brasileira sobre as movimentações internacionais. O Banco Central deu novamente sinais de que haverá novos aumentos de juros, como já era previsto. Mas uma coisa é você prever, outra coisa é acontecer. E há possibilidade concreta e deve ser real de que os juros novamente serão aumentados ainda no mês de julho. E a Bolsa de Valores já refletiu esse cenário, antecipando já esse anúncio do aumento dos juros. Porque você sabe que aumentando os juros significa um esfriamento da economia. A boa notícia é de que o país continua crescendo, crescendo forte. Se não houvesse esse aumento dos juros, com certeza teríamos aqui um crescimento chinês. Mas o Brasil não tem infraestrutura, José Arnodo, de estradas, de portos, aeroportos, ferrovias e também, principalmente, mão de obra para atender o aumento da demanda que o Brasil teria que ter, crescendo 8, 9, 10%, como chegaríamos lá se continuássemos nesse ritmo. Mas esse esfriamento da economia que deve vir ao longo dos próximos meses, ele vem de um patamar um pouco mais alto. Por exemplo, se nós estamos crescendo a 7% e continuarmos, vamos dar um pouso um pouquinho suave, vamos chegar aí a 5% ao ano, ainda estaremos crescendo forte, porque a base anterior, ela é uma base alta. Então, eu acredito que a Bolsa de Valores, e isso é a opinião de vários analistas também de mercado, ela vai andar de lado até que o governo ajuste a política de juros ao patamar ideal para manter a inflação sob controle e depois nós teremos novamente a retomada do crescimento do mercado de capitais, principalmente na Bolsa de Valores de São Paulo. Muitas pessoas se perguntam por que a Bolsa de Valores é um parâmetro. A Bolsa, na verdade, ela representa para um país, para qualquer país, o humor do mercado, o crescimento do mercado, como o mercado está vendo o crescimento da economia. Quando o mercado vê que a economia está crescendo, significa que as empresas vão ter mais lucro. E as empresas tendo mais lucro, elas vão distribuir dividendos. E se as empresas distribuem dividendos bons, é evidente que vale a pena comprar ações, porque você quer ser participante dessa distribuição de lucros. E é assim que funciona o mercado. Agora, ao contrário, acontece quando o mercado percebe que a economia não vai bem, que as empresas vão vender menos, que as pessoas vão consumir menos, significa que as empresas vão ter menos lucro. Então, o pessoal começa a apostar de que não vale a pena manter as ações, que vale a pena vender as ações. Uma, porque poderão comprar mais barato logo em seguida, e outra, porque podem apostar no mercado de juros, na questão principalmente em aplicações financeiras, onde terão um retorno garantido de 10%, 12% ao ano. Então, essa é a grande questão, essa é a dinâmica do mercado de capitais e do mercado financeiro. Por isso que você viu, por exemplo, que no ano passado, a Bolsa de Valores subiu, num ano, praticamente 80%. E todo mundo sabe que a economia brasileira não subiu 80% no ano passado. Mas era uma expectativa de mercado. E, claro, essa subida também tinha vindo em decorrência da queda ocorrida em 2008. Mas eu acredito, José Reinaldo, e essa também é a opinião da maioria dos analistas dos quais nós temos acesso a informações, de que a economia continuará crescendo, embora passará, como já está passando, por um ajuste. Por isso, as pessoas que acompanham o mercado financeiro não devem ficar desesperadas quando há uma pequena queda na Bolsa, porque Bolsa é assim, ela sobe e desce, é o típico do zigue-zague. Outra questão que chamou a atenção foi a questão do comportamento do dólar. O dólar teve, nesse primeiro semestre, fechou o primeiro semestre, com uma valorização de quase 8%. É uma valorização bastante expressiva, porque o dólar, praticamente, nesses últimos 8 anos, ele veio perdendo valor, não só no Brasil, mas no mercado internacional em geral. A boa notícia, também, dessa subida do dólar, é de que os exportadores acabam tendo mais competitividade no mercado internacional. Você viu de que a balança de pagamentos aqui do Brasil, e a balança comercial brasileira, ela esteve superávitária, nesse primeiro semestre, em mais de 8 bilhões e 500 milhões de dólares. É um patamar baixo, considerando os anos anteriores, quando o superávit chegava sempre a 30 ou 40 bilhões de dólares. Então, se continuar nesse ritmo, nós teremos um superávit, no final do ano, de 17 bilhões de dólares, o que é menos do que a metade do que foi nos anos anteriores. Mas, isso também representa a vinda de bens de consumo do exterior para cá. Ou seja, o Brasil está podendo comprar mais lá fora também. Então, tem todas essas informações, do José Renato, que vêm da nossa economia, e que devem ser todas elas contabilizadas pelo nosso internauta, pelas pessoas que acompanham a economia, e que ficam atentas ao cenário econômico. Não há nenhum cenário preocupante em vista. Acredito que as pessoas devem ter muita tranquilidade, mas é evidente que sempre é bom saber qual é o melhor momento para investir e qual é o melhor momento para ficar na defensiva. Um detalhe, Evandro, uma informação de cocheira, encerrando o nosso comentário econômico. Todo o Estado brasileiro, Evandro, Santa Catarina, para servir de exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, eles têm que arrecadar para pagar salários da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Ministério Público, dos procuradores estaduais. Isso todo o Estado tem que pagar. Mas temos uma exceção no Brasil, Evandro. O Distrito Federal, em Brasília, que é o maior PIB per capita do Brasil, quem paga o salário da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos bombeiros, do Ministério Público, do Judiciário e dos procuradores lá do Distrito Federal, é o governo federal. Quer dizer, nós, contribuindo com impostos em Santa Catarina, no Paraná, São Paulo, enfim, nos 27 estados, estamos pagando a segurança do Distrito Federal. Diariamente, estaremos aqui com muita informação, na jmv.tv.br, ao vivo e a cores. Se você tiver sugestões, telefone para jmv.tv.br, 3382-1855.